As fortes chuvas da tarde desta terça-feira causaram transtornos na baixada da Avenida São Lourenço, em frente à Prefeitura, mas principalmente na Rua Padre Nelson. O trânsito ficou complicado. Quem se arriscou a atravessar a enchente terminou ilhado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para garantir a segurança na rua. Neste momento, o Corpo de Bombeiros está colocando uma faixa de isolamento aqui na Avenida Padre Nelson, que está toda alagada, para evitar que os motoristas se arrisquem na enchente e terminem como aquele carro lá, que ficou ilhado. O motorista do veículo conseguiu sair antes que as águas invadissem o carro. Já em outro trecho da Rua Padre Nelson, os agentes de trânsito reforçaram a segurança na rotatória com a Rui Barbosa, onde acontece uma obra da Prefeitura, justamente para reparar a canalização do córrego que passa por ali. Durante a enchente, que durou cerca de meia hora, ninguém ficou ferido.